Agora, em cima! Fiz, cansei de estar na moça, não quero uma balança! Fiz, cansei de estar na moça, não quero uma balança! Fiz, cansei de estar na moça, não quero uma balança! Agora, não tem jeito, chegou a minha hora! Prepara o cavalo, vou pra ir nos levantar! Não tenho uma vida, não deixei de levantar! Te peguei a caminho, eu nunca mais vou ser amarrar! Triste, perdeu! Triste, perdeu! Triste, perdeu! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau, tchau.